Música Até pouco tempo atrás, se você me perguntasse, quando você se veste para trabalhar, você tem que representar a sua personalidade ou a personalidade da empresa? Até nos meus livros anteriores, eu dizia, não, você tem que representar a empresa. Mas hoje em dia, a questão do feminismo, da individualidade, a questão da identidade das pessoas, ficou uma coisa tão presente, a questão de gênero é uma coisa tão presente, que hoje eu diria que não é tão fixo assim. Assim, você tem sim que poder expressar a sua personalidade ao trabalhar. Roupa é um assunto importante? É. Veja bem, existem empregos formais, empregos informais e empregos mega informais. E cada um deles tem um código, tem uma necessidade, tem a sua maneira de colocar essa questão. Então, não é que todo mundo tenha que estar de terno e gravata ou vestido de taia. Não, os empregos formais têm uma necessidade e os outros empregos têm os seus códigos também. Todos têm o seu código. Por exemplo, se você for trabalhar numa empresa de internet e se apresentar de terno e gravata, eles nem topam que você faça parte, que eles vão achar que você não pertence àquele mundo e não pertence mesmo, porque cada um deles tem a sua maneira. Então, a roupa é importante, porém, cada um, cada emprego, cada tipo de trabalho com as suas necessidades. E as empresas estão sabendo disso. Tanto que grande parte delas, e eu cito vários casos, mudaram os seus dress codes, ou seja, seu código de vestimenta, em função de novas personalidades que estão entrando, para manter os talentos jovens que elas têm, dando expressão individual, sim, para as pessoas. Tem um caso que eu gosto muito, que aconteceu há pouco, no Teatro Municipal, em São Paulo. Tem um jovem promotor lá, desses que recebem as pessoas, etc., que numa reunião de diretoria, ele perguntou para o diretor se ele podia, é um rapaz de uns 30 e poucos anos, se ele podia ir de salto alto. E o diretor falou, pode, se você se sente bem. E ele circula pelo Teatro Municipal, hoje em dia, de calça preta, camisa preta, que é mais ou menos o uniforme do Teatro Municipal, com um saltão desse tamanho. E eu perguntei para ele, e aí, como é que foi? E o público? E os colegas? Ele falou, muito bem, nunca tive pessoalmente nenhum problema por causa disso. Interessante, né? Uma grande mudança. E aí E aí Tchau, tchau.